Você sabia que o véio chorava assim, sentimental? Sério que o véio é desse jeito? É, diz que você ouvia a música, tá aí em Tiago e ele chora. Assiste comercial de margarina e vai chorar. Olha que bonitinho, bonitinho isso aí, né? Porque é delicado, né? São pessoas sensíveis, a gente espera isso de quem? Do Mikael, mas o Mikael não é assim. O Mikael não é assim. Mas deixa o véio que segunda-feira nós vamos colocar a musiquinha pra ele. É? Então tá bom. Tem uma trilha sonora também? Não, tem até um vídeo, uma gravação aí. Sério? Nossa, deixa pra lá. Tudo bem, Sério? Tudo bom, Sério? Boa noite pra você. Ele tá louco, né? Não sou eu que tô falando. Sarinha, você veio aqui hoje porque tem novidade, né? Tem novidade pra semana que vem. Semana que vem, não. Pro mês de agosto. É, na verdade, são dois convites em um. Opa, então vamos lá. Como assim? Primeiro convite, Sério. Estreia dia 28 de agosto na tela da Tarobá, o Batalha da Beleza. É um reality show. Você sabe que a gente lançou isso aqui, né? Lembro. Primeiro da região. Primeiro sucesso. Estamos na nossa segunda temporada, a gente estava super ansioso, a gente só não fez antes, por causa dessa pandemia. Então, assim, ele vai ser realizado de maneira diferente, com menos pessoas. A gente fez com 20 pessoas outra vez, candidatos. Só que imagina, são 20 candidatos, mais 20 modelos, mais toda a nossa equipe, uma super equipe produção. Então, não vai ser assim. A gente vai estar com oito profissionais competindo. Só que tem que se inscrever, né? Esse é o meu segundo convite. Ah, o pessoal tem que se inscrever, então. Tem que se inscrever. Só que é o seguinte, esse convite dura só cinco horas e meia. Porque acaba agora, hoje, as inscrições. Meia-noite acaba. Ah, então o pessoal tem que acelerar, tem que agilizar, né? Atenção você, que é profissional de beleza, cabeleireiro de Londrina e região. Não precisa ser só de Londrina, não. Da região também pode participar. A gente teve, da vez passada, profissionais da região. O que você vai fazer? Você vai mandar uma foto para a gente de um trabalho seu, no 3, 3, 15, 3 e 13, que é o nosso WhatsApp, com a hashtag Batalha da Beleza. Não pode esquecer de colocar a hashtag, tá bom? E você vai mandar um vídeo contando um pouquinho do seu trabalho. O que você faz? Há quanto tempo você está? Vídeo de um minutinho na horizontal. Mas manda agora, porque só vale das inscrições até 23h59. Nem meia-noite. Virou, não vale mais. Hoje é o último dia, então participe, você que é profissional. Sabe o que tem de prêmio, Cid? Eu sei que tem uma quantia boa em dinheiro lá. Mais de 5 mil reais em dinheiro. Olha que mais de 5 mil. Tem um monte de kit de patrocinador que supera esse valor. Olha que bacana. Tem toda a divulgação do estabelecimento do cabeleireiro aqui no Grupo Trabalho de Comunicação. Estou falando de TV, estou falando de rádio, estou falando de portal, rede social. É ou não é demais? É ou não é bom demais? Então, o que você está esperando? Você, profissional de beleza, participe agora. 33, 15, 13 e 13. E manda seu vídeo agora para a gente. As últimas 5 horas e pouquinho para você participar, tá bom? Coloca a hashtag Batalha da Beleza. A gente está esperando. E você que quer acompanhar, fica ligado porque dia 28 de agosto estreia aqui na Tela da Tarobá. E vai ser o nosso convidado para a live especial. E olha a oportunidade, pessoal. Ficar conhecido na cidade toda, em toda a região. E ficar assim. Vai ganhar prêmios e fica muito conhecido. Você vai mostrar assim, o seu lado profissional. O seu lado profissional. Você vai estar aqui durante vários dias. Várias semanas, né? Várias. São oito semanas. Oito semanas. Oito semanas. Aquela divulgação melhor, Sarah? Não tem, não tem. Não tem, não tem. Uma super divulgação. Você sabe que o Julinho Nunes, que foi o vencedor da série passada, do episódio passado, ele abriu um salão dele depois. E ele falou assim, que ele é tão grato. Tanto que você vê no Instagram dele, acho tão bonitinho, Cid, ele coloca assim, campeão do Batalha da Beleza da TV Tarobá. Que lindo, porque ele se sente assim, extremamente gratificado de ter participado, né? De todo o processo. Ele falou, mesmo se eu não tivesse ganhado, Sarah, mas eu ganhei. E isso eu conquistei tantas coisas. Só de estar participando, já conquista demais. E a gente se emociona. Cid, eu choro. Você falou do véio chorar? Eu choro também. Sou manteiga derretida. É bom demais, gente. Participe, tá bom? Participe e aguarde que o véio vai chorar bastante nesse momento. Aí, véio, bora chorar. Obrigada, Cid Ribeiro. É um prazer estar aqui, tá bom? Prazer todo mundo, tá? Beijo, gente. Até. Pessoal, participem. Só manda mensagem lá pelo WhatsApp 3 3 15 13 13.